Mas a gente ia começar falando de uma boa notícia, quer dizer, em que pese tudo isso, que a gente não acredita que depois de 20 anos de Sistema Nacional de Recursos Hídricos, aí pré-Rio mais 20, 20 anos de luta pela despoluição do Tietê, a gente pode retroceder tanto. E hoje, finalmente, nós conseguimos que o Conselho Estadual de Recursos Hídricos de São Paulo, que é o órgão máximo da Estância de Gestão de Recursos Hídricos, reúne ali todos os comitês de bacia, as entidades civis de atuação em âmbito estatual, como as entidades ambientalistas como a SOS Mata Atlântica, que eu sou representante, a Federação da Agricultura, as universidades, a OAB, a ABS, a BRH, enfim, várias entidades especialistas na área, representantes de 11 regiões hidrográficas, que são os comitês de bacia, e 11 representantes do Estado. Então, é um conselho deliberativo que tem a prerrogativa de elaborar as políticas públicas de água do Estado de São Paulo. Esse conselho estadual e os outros conselhos estaduais dos outros estados não foram ouvidos sobre os impactos que as mudanças do Código Florestal podem trazer para a gestão de recursos hídricos. E aí nós conseguimos hoje aprovar uma moção por unanimidade, inclusive com o apoio da Federação da Agricultura, cujo colega de conselho da Sociedade Civil senta na cadeira ao meu lado, pedindo para que o Senado ouça oficialmente os conselhos estaduais de recursos hídricos do Brasil. Porque não estão levando em consideração toda a legislação de recursos hídricos que o país detém, e, sobretudo, para nós, Estado de São Paulo, os avanços que nós já temos com uma política estruturada em instrumentos de gestão, como cobrança pelo uso da água, compensação ambiental, gestão participativa, compartilhada, integrada de setores. Quer dizer, nós não imaginávamos que uma discussão dessa envergadura, com grande impacto para a água e, portanto, para toda a vida, fosse discutida por um interesse político e setorial, como se os outros setores... Mas até agora, esse setor, na discussão... Bom, nas discussões na Câmara, nem a Academia Brasileira de Ciências SBPC foram ouvidas. Pois é. Agora existe muita chance, então, que sejam. Porque isso vai envolver também uma discussão jurídica... Exatamente. Sobre o plano em que... De que forma isso interfere, quer dizer, se essas mudanças ocorrerem e a gente tiver a quebra do pacto federativo, que são esses princípios, que a União, ela trata dos recursos que são patrimônios coletivos, bens da nação, como é o caso da água, em conjunto com os Estados. Quer dizer, ela repassa a prerrogativa de competência concorrente aos Estados, desde que os Estados sejam mais restritivos que as normas gerais. Não dá essa atribuição aos municípios. Se isso acontecer, vai quebrar o princípio da gestão por bacia hidrográfica. Nós vamos estar tendo um retrocesso que remonta ao final dos anos 70. Isso é importantíssimo, isso é importantíssimo. E nós não havíamos conseguido aprovar essa deliberação no âmbito do Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Na gestão passada nós tentamos, o presidente do Conselho era o secretário Chico Graziano. Naquela época as pessoas falavam assim, não, mas isso não vai passar. Já faz muitos anos que as pessoas estão tentando reduzir a PP, que estão tentando mexer no código. Imagina, isso não vai adiante. Ninguém acreditava que a gente ia chegar onde a gente chegou. E aí o Conselho dormiu. Nós dormimos no ponto, como dizem, no interior. Quase que perdemos a oportunidade de manifestação. Mas hoje... O que você está falando é muito importante, porque... Claro, todo mundo sabe que existe uma relação entre floresta e água, essa relação é óbvia. Mas quem está nos acompanhando desde as cinco horas, os cientistas sabem muito bem disso. Mas é a primeira vez que eu vejo uma iniciativa concreta, voltada a ouvir os gestores de água com relação ao código florestal. E veja, não só os gestores, mas o próprio sistema nacional. Porque se é uma reivindicação da agricultura, a mudança do código florestal, as florestas não são de interesse só dos agricultores. E a FAESP... A FAESP apoiou, eles não... Apoiou essa iniciativa. Eles não queriam que a gente colocasse em votação, num primeiro momento. Porque a redação original, que foi enviada a todos os conselheiros e tal, ela dizia que o Conselho Estadual de Recursos Hídricos requer, por meio de moção, que o PL não seja votado no Senado antes de ouvir os sistemas estaduais dos conselhos. A Federação da Agricultura disse, não, pelo amor de Deus, a gente vai ter que sair do conselho se isso acontecer, porque eu estou morto, não posso ter uma reunião com todas as federações, estou em 550... ...discutido em audiências públicas pelo Aldo Rebelo, com a agricultura e tal, tal, tal. Primeiro, não foram audiências públicas. Foram reuniões e apresentações, discussões públicas. A audiência pública tem um rito, e esse rito não foi seguido. Em segundo lugar, nós só estamos querendo ser ouvidos. E a moção, ela era até, para mim, como ambientalista e autora da proposta, muito light, muito politicamente correta, não dizia não, não punha adjetivos, desapegada de paixões, justamente para que tivesse unanimidade. E aí, propus ali rapidamente a ele, bom, se o problema é o termo não, vamos mudar a redação, vamos requerer às comissões especiais que os conselhos sejam ouvidos diante da ameaça de retrocesso que as alterações colocadas aí, sobretudo a questão das competências, tirando da União e dos Estados essa prerrogativa de tratar daquilo, do uso de utilidade pública, fim social das áreas de APP, de estabelecer o tamanho das APPs para que não haja uma guerra aí de gestão, inviabilize-se a gestão, e depois a compensação ambiental por bioma. Além, é lógico, dos absurdos do módulo rural. Veja, a gente tem cidades no estado de São Paulo, em bacias hidrográficas no interior do estado de São Paulo, que o módulo rural é de 49 hectares. Quatro módulos, já dá 200 hectares. O cara põe uma terra em nome do primo, outra já foi lá 500 hectares. E você tem um município vizinho que essa medida é outra. Então, isso é absurdo. Isso ia ser uma insanidade. Isso ia quebrar até a harmonia política, administrativa e territorial. E mesmo quando o módulo é um pouco maior, tem que lembrar que, pelo atual projeto de lei, mesmo quando é maior, quatro módulos estão isentos. O que fere completamente o espírito pelo qual a ideia de módulo foi criada, que era proteger, em princípio, o agricultor familiar. Agora, você veja... E não a área familiar do agricultor. É, uma outra questão extremamente séria, no caso das APPs, é a questão da função social da propriedade. Que o agricultor não entende, coloca que não entende. Eles acham que nós, que estamos discutindo a questão da gestão dos mananciais, dos recursos rídicos e tal, a gente quer preservar uma área de manancial no quintal do outro, né? Só que ele esquece que os rios não pertencem a ele. Então, o cara costuma dizer assim, olha, tem uma cachoeira na minha propriedade, a minha cachoeira, a cachoeira não é dele, né? Se ele tiver ali uma RPPN, né? Uma Reserva Particular de Proteção dos Recursos Naturais, ou se ele mantém a sua APP, ele está exercitando a função social da propriedade. E aí, é claro que ele tem que ser compensado por isso. Se ele não pode desmatar, se ele tem que manter, ele tem realmente que ser compensado financeiramente. E a cobrança pelo uso da água prevê isso. A Lei de Mudanças Climáticas do Estado de São Paulo já instituiu o pagamento de serviços ambientais e ecossistêmicos. Agora, se não tiver a unidade de bacia, da bacia hidrográfica, para promover essa gestão, como que a gente vai promover isso? Esse instrumento, ele fica inócuo, ele não existe, na verdade. E veja que o risco é deixar com que todos os municípios, por pressão das câmaras municipais, decretem numa canetada que todo o seu território é área urbana. A cidade de Sorocaba fez isso recentemente. É um município que 100% do seu território é área urbana. Então, logo, a gente vai ter tudo conurbado e não teremos mais regiões produtivas. Não vai ter área para produção de alimentos, para produzir água. Não, isso nem se fala, nem se fala disso. Agora, restringir as unidades de conservação é uma insanidade. Então, a gente vê essa moção como uma grande vitória, mas agora ainda tem um trabalho importante, político, de fazer com que o Senado reconheça esses colegiados, os comitês de bacia e os sistemas estaduais de cursos hídricos, e o próprio sistema federal, e convoque rapidamente, se não der tempo agora, para a Comissão de Constituição e Justiça, nas comissões temáticas. Pois é. Bom, nós estamos chegando no final. Agora, eu acho que essa ótima notícia que você nos traz, eu li a sessão, a ata da sessão que houve na Comissão de Justiça, quando os juristas foram convidados. E essa questão das competências entre água e florestas, foi discutida em torno de uma tensão, o que é compreensível. Eu acho que a moção que vocês aprovaram no Conselho, ela é muito importante, porque ela atenua a polarização em torno dessa tensão, quando mostra que o próprio sistema de produção de água, de gestão de água, enfim, todo o sistema ligado à água no Brasil, manifesta um interesse direto na discussão a respeito da preservação e da regeneração florestal. Esse consenso, esse entendimento sem paixão setorial. E com a participação da FAESP, isso é muito importante, isso é muito construtivo. Sim, a participação deles foi muito importante, e inclusive ficou explícito que eles não haviam se atentado a essa questão. Mesmo eles, que reconhecem a importância da água, que estão no sistema de recursos hídricos, não tinham prestado atenção nessa interferência, nesse impacto. Então, a gente espera que eles também sejam porta-vozes na Comissão da Agricultura dessa moção, dessa reivindicação, e que essa emenda aí do senador Aluísio Nunes, ela fique e mantenha, seja aprovada, porque ela salva um pouco esses princípios. Que ótimo. Malu, super obrigado.